Vanderlei Silva e Adriano Forrozão.com Oh meu amigo Chiquinho CDs, ou potência de Chique Chique Bahia Divulgando Vanderlei Silva e Adriano Forrozão.com Chiquinho CDs, ou potência de Chique Chique Oh Deus, essa é minha última vez Tira o sofrimento meu, está julgando de mim Oh Deus, venha de mim com paixão Traga essa mulher pra mim, omitir essa ilusão Oh Deus, venha de mim com paixão Traga essa mulher pra mim, omitir essa ilusão E o nosso contato para show é 62-996-56-78-97 Ou 62-999-53-51-40 É o número do sucesso Oh Deus, me tira deste cartigo Deixa ela viver comigo As mãos do meu viver Oh Deus, se essa mulher não voltar O seu nome eu vou gritar Vai ouvir o mundo inteiro Alô meu grande amigo cristiano Troca-lucas.com Aquela é o braço de Vanderlei Silva e Adriano O grande compositório dessa música Apaixonada demais Vanderlei Silva e Adriano Porra-lucas.com Oh mulher, não me deixem aqui sozinho É mais uma da minha alcoolia pra você curtir e dançar Vem cá meu bem, não me deixem sozinho Estou desesperado, sem o seu carinho Vem cá meu bem, não me deixem sozinho Estou desesperado, sem o seu carinho Vem cá meu bem, não me deixem sozinho Estou desesperado, sem o seu carinho E vai uma moção especial E vai uma moção especial Pra meu primo Marzinho Da porra-lucas.com Em Divinópolis de Goiás Vem cá meu bem, não me deixem sozinho Estou desesperado, sem o seu carinho Vem cá meu bem, não me deixem sozinho Estou desesperado, sem o seu carinho Quando você foi embora Eu fiquei na solidão Eu sofri demais, quase morro de paixão Quando você foi embora, eu fiquei na solidão Eu sofri demais, quase morro de paixão Vem cá meu bem, não me deixem sozinho Estou desesperado, sem o seu carinho Estou desesperado, sem o seu carinho Vem cá meu bem, não me deixem sozinho Estou desesperado, sem o seu carinho E o nosso contato para o show é Meia dois, nove, nove e meia Cinco meia, setenta e oito, noventa e sete Oh, meia dois, nove, nove, nove Cinquenta e três, cinquenta e um, quarenta Pode balançar Vanderlei Silva e Adriano Forroza Oh, minha galera forrozeira de todo o Brasil Essa é mais uma da minha autoria Pra você que eu vi, amar e balançar Mas nós bota é pra huê Mas nós bota é pra quebrar Vão dele, Silva e Adriano Agora vai tocar Mas nós bota é pra huê Mas nós bota é pra quebrar Vão dele, Silva e Adriano Agora vai tocar É bola e vai Nossa pegada é segura Vou mostrar como é que vai É bola e vai Nossa pegada é segura Vou mostrar como é que vai Certa, certa, certa No colinho do papai Certa, certa, certa No colinho do papai Certa, certa, certa No colinho do papai É bola e vai É bola e vai Oh, meu parceiro Adriano Você gosta de sentar no colo do parinho Gosta Bem, Patrícia, meu parceiro Eu achei que você gostava, papai Mas nós bota é pra huê Mas nós bota é pra huê Mas nós bota é pra quebrar Vão dele, Silva e Adriano Agora vai tocar Mas nós bota é pra huê Mas nós bota é pra quebrar Vão dele, Silva e Adriano Agora vai tocar É bola e vai É bola e vai Nossa pegada é segura Vou mostrar como é que vai É bola e vai Nossa pegada é segura Vou mostrar como é que vai Certa, certa, certa No colinho do papai Certa, certa, certa No colinho do papai Certa, certa, certa No colinho do papai É bola e vai É bola e vai E esse vai dar nossos parceiros E é tipo do forró Nosso amigo Vitor E manda aí o Goiás Aquele abraço Fala, vovô especial Que equipe da sonorização Pede som, nosso amigo Que tá em São Domingos de Goiás Música 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 Vanderlei Silva e Adriano Forrozão Garçom Garçom Lá em casa Tá dando tudo errado Tudo que acontece Eu sou ocupado Por isso Tomei a decisão Peguei minha viola Pus a roupa na sacola Lá em casa Volto mas não Peguei minha viola Pus a roupa na sacola Lá em casa Volto mas não Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ir Por isso Gastou Aquele canto da mão Eu não quero atrapalhar Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso Gastou amigo Não se preocupe comigo Vou beber e vou chorar Alô seu grande amigo Miro cabeção Minha amiga Leanda Lindo a mãe ali de nova Da fazenda de São José Em São Comigo de Goiás Tamo junto Garçom Hoje neste bar eu tô voltando Faz muito tempo que eu não tava frequentando Hoje abriu a exceção Garçom Lá em casa Tá dando tudo errado Tudo que acontece Eu sou ocupado Por isso Tomei a decisão Peguei minha viola Pus a roupa na sacola Lá em casa volto Mas não Peguei minha viola Pus a roupa na sacola Lá em casa volto Mas não Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ir Por isso Gastou Aquele canto tabu Eu não quero atrapalhar Eu não tenho aonde ir 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 Por isso Gastou amigo Não se preocupe comigo Vou beber e vou chorar Oh meu grande amigo De Leno Soar Aquele abraço Meu amigo Tamo juntos Simbora sim Essa é o que eu amo Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ir Vem Silva, é Adriano, porrozão.com Alô, moçada de todo o Brasil, nós está chegando aí Vanderlei Silva e Adriano, porrozão.com Pra dançar e pra curtir Boa, 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 passarinho Passarinho cantador Diz a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho voa alto Vai buscar o meu beijinho Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no bico uma flor pra ela Cante pra ela o seu canto lindo Em serenata, em sua janela Se ela não voltar Diga que eu estou Indo Esta saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz pra ela pra voltar pra mim E amanhã sei que eu vou casar com ela E um novo contato para show É o 62-996-56-78-97 Ou 62-999-53-51-40 Liga pra gente, Brasil! Voa, boa, boa, passarinho Passarinho cantador Diz a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho voa alto Vai buscar o meu beijinho Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no bico uma flor pra ela Cante pra ela o seu canto lindo Em serenata, em sua janela Se ela não voltar Diga que eu estou Indo Esta saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz pra ela pra voltar pra mim E amanhã sei que eu vou casar com ela E vai uma loucura especial pra meu grande amigo Valdezinho Em água fria de Goiás Protetário da casa de caro Bom preço Tamo junto, parceiro Oh, paixão Mas isso não tem É pra ouvir É pra ouvir Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço É pra ouvir E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E amanhã sei que eu vou casar com ela E de na madrugada Dormi na calça, dormi na calça Por causa de um jovem e de na madrugada Oh meu parceiro me volta a guiar Em São Domingos de Goiás Aquele abraço campeão A lua vem clareando Vem aqui na escuridão Vem trazendo uma saudade Chega do meu coração A lua vem clareando Vem aqui na escuridão Vem trazendo uma saudade Chega do meu coração E vai um alô do especial Pra minha mana Lucinei meu cunhado natal Em Água Fria de Goiás Daquele abraço Tão juro A noite está indo embora A madrugada eu aqui sem sono Estou aqui pensando nela Desde o quarto do abandono A noite está indo embora A madrugada eu aqui sem sono Estou aqui pensando nela Desde o quarto do abandono Já passando a meia noite O dia vem clareando O dia vem clareando Era amanhecer sorrindo Pra ninguém me vem chorando Já passando a meia noite O dia vem clareando Era amanhecer sorrindo Pra ninguém me vem chorando E o nosso contato Para o show É o número do sucesso É o número do sucesso Vão balançar Vanderlei Silva e Adriano Forrozão.com Não é preciso me maltrata desse jeito Essa paixão Essa paixão não tá aqui dentro do peito Meu Deus do céu Me ajuda por favor Traga de volta o meu grande amor Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Alô minha grande amiga Ana No assentamento Tainá E nosso grande amigo vereador Era Ninho Carvalho Povoado do Angico Município de São Desidero Bahia Tamo chegando aí Não é preciso me maltrata desse jeito Essa paixão não tá aqui dentro do peito Meu Deus do céu Me ajuda por favor Traga de volta o meu grande amor Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar E essa é mais uma da minha autorria É pra ouvir e jamais se apaixonar Não faz assim comigo não Vai então Vai então Alô meu grande amigo preto Profeitaram no depósito de gás de casa de carne Correia Em Tivinópolis Ela foi embora Ela foi embora Carregou os treco Carregou os treco Não tem mais tcheco, tcheco Não tem mais tcheco, tcheco Agora é só pro teto Agora é só pro teto Agora é só pro teto Oh meu amigo carregou os treco Oh meu amigo carregou os treco Agora é só pro teto Ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora Não tem mais tcheco, tcheco Eu não pensei na hora que fosse doer assim Carregou a cama Carregou os treco Carregou os treco Não tem mais tcheco, tcheco Não tem mais tcheco, tcheco Agora é só pro teto Agora é só pro teto Andam fazendo o que eu levei E o que é na bunda Estou bebendo de segunda a segunda Vagabunda Carregou a cama Carregou os treco Não tem mais tcheco, tcheco Não tem mais tcheco, tcheco Agora é só pro teto Agora é só pro teto Randevei Silva e Adriano Porrosa.com E vai uma loução especial Pra minha grande amiga Neite Esposo do meu parceiro Adriano Obrigado pelo carinho Onde eu vou beber Onde eu vou beber Onde eu vou beber Pra te esquecer Onde eu vou beber Onde eu vou beber Onde eu vou beber Pra te esquecer Você foi embora, me abandonou, o que vou fazer sem o seu amor? Você foi embora, me abandonou, eu estou chorando por você amor A saudade dói, está me matando, por você amor, eu estou chorando A saudade dói, está me matando, por você amor, eu estou chorando Alô, eu sou amigo, no mercado Deus é fiel, em Cavalcante de Goiás, aquele abraço a cada um de vocês E essa é mais uma, da minha autoria, pra ouvir e amar Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer Você foi embora, me abandonou, o que vou fazer sem o seu amor? Você foi embora, me abandonou, eu estou chorando, por você amor, a saudade dói, está me matando, por você amor, eu estou chorando A saudade dói, está me matando, por você amor, eu estou chorando De sexta a sexta tô na mesa do bar, bebendo cerveja esperando ela voltar A dor é mais forte dentro do meu coração Mas tenho certeza que encontro outra paixão, a solidão quer me machucar Por favor Deus faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não vou morrer esperando Na mesa do bar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não eu morro na mesa do bar Faça ela voltar De sexta a sexta tô na mesa do bar Bebendo cerveja esperando ela voltar A dor é mais forte dentro do meu coração Mas tenho certeza que encontro outra paixão, a solidão quer me machucar Por favor Deus faça ela voltar Vou faça ela voltar Vou faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não vou morrer esperando Na mesa do bar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não eu morro na mesa do bar Vou faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não vou morrer esperando Na mesa do bar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar, senão eu morro na mesa do bar Faça ela voltar Tudo em Produções, meu amigo, faça ela voltar Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, daí pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Tá aí pisadinho, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água, menino Alô, dona Conceição, da Rua X Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo o peseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo o peseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Tá aí pisadinho, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca Toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Tá aí pisadinho, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca Toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Eu disse, toca, toca Tá aí pisadinho, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Tá aí pisadinho, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca Toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Mandelê Silva é Adriano E vai uma lozão especial Pra nosso amigo pirradinha Eu disse, toca, toca Eu disse, toca, toca Vem amor Vem amor Me tirar a solidão Te amo tanto Você é minha paixão Vem amor Me tirar a solidão Te amo tanto Você é minha paixão Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Vem amor Me tirar a solidão Te amo tanto Você é minha paixão Vem amor Me tirar a solidão Te amo tanto Você é minha paixão Ô meu amigo Jurandir Na madeira do castigo Município de Posse, Goiás Aquele abraço, sozinho E é mais um gostão Apaixonado Da minha autoria É pra ouvir Amar Ótua e chefe Daí Brasil Vem amor Me tirar a solidão Te amo Te amo tanto Você é minha paixão Vem amor Me tirar a solidão Te amo Tanto Você é minha paixão Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Vem amor Me tirar a solidão Te amo Tanto Você é minha paixão Vem amor Me tirar a solidão Te amo Tanto Você é minha paixão Ô meu amigo Jurandir Na baseira do castigo Município de Póssia e Goiás Aquele abraço, sozinho E é mais um portão Apaixonado Da minha autoria É pra ouvir Amar Ó, vai chegando aí Brasil